Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que mero inconformismo não justifica a propositura de ação popular para a anulação de atos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O colegiado decidiu que, por meio de ação popular, a invalidação judicial de atos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, tido como lesivos ao patrimônio público, só é possível se apresentar em manifesta ilegalidade, forem contrários a precedentes pacificados do poder judiciário ou implicar em desvio ou abuso de poder. O TRF-4 manteve a sentença de primeiro grau e considerou procedente a ação popular por entender que o CARF incorreu em ilegalidade, apta a justificar o cabimento da ação, ao dar entendimento contrário à regra prevista no Código Tributário Nacional, o que teria causado grande prejuízo ao erário. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar a córdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e julgar improcedente uma ação popular ajuizada para invalidar a decisão do CARF, que, reconhecendo a decadência, manteve a anulação de crédito tributário que havia sido constituído contra uma fundação. No STJ, a relatora, a ministra Regina Helena Costa, explicou que a ação popular não se aplica à proteção de meros interesses particulares do autor, sob pena de subversão dos seus princípios e das finalidades para as quais ela se destina. A relatora também esclareceu que o julgamento dos processos administrativos que discutem créditos tributários compete em primeiro grau às delegacias da Receita Federal e, em segunda instância, ao CARF. No caso analisado, a ministra, que teve o voto acompanhado por toda a primeira turma, apontou que o autor da ação popular buscou de maneira reiterada invalidar os acordos do CARF apenas por discordar da interpretação firmada pelo colegiado quanto ao alcance da legislação tributária.